Nesse vídeo, galera, finalmente, o novo monstro águia, o Razorbic, chefe da gangue no Garden of Man, vocês, vai se juntar com o monstro macarrão, noodles ninja, galerinha. Sabe aquele monstro, velho, que parece um ninja e miojo? Ele vai aparecer nesse vídeo aqui, ó, pra se juntar com o monstro águia, pra lutar contra o monstro tubarão martelo, rendimento, galerinha. O tubarão martelo tá ajudando a gente, velho, ele é do bem, porque a gente tem que salvar o Mr. Kickster e pegar o Nabi-Nabi, porque o Nabi-Nabi infectou a senhora Lizzie Leroy, que é, galerinha, a esposa, né, do monstro leão, mano. E o Nabi-Nabi, né, como a gente sabe, ele matou o Dr. Fufipantes. Nabi-Nabi malvado, eu vou te pegar, Nabi-Nabi, vou te levar pra prisão do xerife Toidster e você vai ser preso, beleza? Então, galerinha, bom assistir tudo isso, velho, porque eu deixei, ó, todos os episódios pra gente assistir hoje, mano. E ainda hoje, nesse vídeo, vamos ver o Evil Bambam, o Jester Beat and Giggle, mano, tá muito top, uma game fã muito legal. Então faz o seguinte, galerinha, antes do Fabio Dark apertar o play pra gente assistir, ó, deixa o like agora. Então clica no gostei e deixa o like nesse vídeo, galera. Deixa o like aí, ó, se esse vídeo bater 2 mil likes, galera, no próximo vídeo. Eu vou escolher você pra me mandar um salve, beleza? Então deixa o gostei e vamos dar o play. Até rimou. Ó, olha só, velho. Nessa hora aí, galera, é a hora que o Bipo e o Bipo, né, tá atrás do Mr. Kikster, velho. E ele tá vindo ali, ó. Ele tá doidaço, velho. O Bipo e o Bipo, mano. Ele tá com o Mr. Kikster, galera. Nessa hora aí, velho, ele pegou o Mr. Kikster pela boca e ele tá tentando devorar o Mr. Kikster. Beleza, mas só que vai aparecer aí, ó, o monstro tubarão redimente. Vamos lá, player. Vai. Presta atenção. Muita calma. Pulou aí. Galera, vamos pular. Ó, tem que pular em cima disso aí, galera. Ó, tem que pular. Vai, pula. Pula, galera. Ajuda ele, mano. Pula aí, ó. É parkour. Eu pulei, eu pulei. Pula aí em casa, galera. Vai, se levanta. E pula. Beleza, conseguimos, conseguimos de novo, conseguimos de novo, conseguimos de novo. Beleza. Eita, ele tá vindo, mano. Vai, player, corre rápido, mano. Ele tá vindo ali doido. Vem, 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 vem. Vixe, maluco. Não, mano. Véio. Beleza, mano. Ainda bem que nessa hora o monstro tubarão aparece. Certo. Agora só temos que subir a escada lá pra cima. Porque agora, galerinha, o monstro Redimente tá lutando contra o Bibo e contra o Bipo. É o Fedorento e o Cocô. Galera, ó, galerinha, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, mano. Ó, deixa eu falar aqui, ó. O Redimente, velho, o monstro tubarão, ele chama o Bibo de Cocô e o Bipo de Fedorento, velho. Ó, a tradução é isso, velho. É o Cocô e o Fedorento. O Bibo e o Bipo. Vai lá, é, Redimente. Beleza. Olha só. Agora sim. Ele tá lutando lá embaixo. Pegou o Ima. Vai pegar ele. Toma, isso. Beleza, tubarão. Vence eles, vence eles. Vamos salvar ele, galera. Mano, vamos chegar na gangue do monstro águia. Temos que prender ele, galera. Toma, de novo. Mano, o monstro tubarão, ele é forte, hein. Mano, deixa eu ver o que ele tá falando aqui, ó. Vamos ver, ó. Conseguiu vencer ele, ó. Conseguiu vencer. Ei, você, o que aconteceu com o monstro Mr. Gixter? Onde você o escondeu? Responda rapidamente. Ou você ficará preso aqui para sempre naquele imã? Eu não sei. Talvez alguém o tenha deixado em sua cova de alimentação. Você pode verificar na porta no final deste corredor. Ok. E por que você estava contra nós? Quem os contratou? Responda. Foi o monstro águia que ele contratou o Bibo. Velho, galera. Mano, o monstro águia, ele contratou o Bibo e o Bipo, velho. Do mesmo jeito que ele fez ali, ó. Com o monstro tubarão martelo hand-made. Então, bora lá, velho. Porque agora, ó. O monstro águia vai aparecer pela primeira vez, mano. Então, bora que bora. Certo. Realmente. Acha que depois de tentar nos matar? Então me deixe ir. Você está bem. Todos estão bem. Nada de terrível. Aconteceu. Vou deixar você em paz. E não vai mais me tocar em você. Honestamente. Algo me diz que nos arrependeremos mais tarde. Certo. Beleza. Mano, ele vai soltar o Bibo. Ei, você. Vamos lá. Velho, eu quero ver, galera. A hora, velho, que ele começar a lutar contra o Razor Bic, velho. Eu não vi nenhum vídeo, galera. Eu deixei para me ver junto com vocês, mano. Então, bora lá, ó. A reação vai ser em tempo real, mano. Eu quero ver a luta contra o monstro águia. Vamos. Ô, doido. Olha isso. Mano. Galera. Esse covil aí, velho, do monstro águia está muito assustador, velho. Porque tem vários esqueletos. Isso significa que ele come, velho. Ele destrói todos os monstros. Tá pego, doido. Toma. O Handman é muito forte. Isso. Vamos colocar aqui, ó. A tradução, galerinha, que é para a gente entender. Vai descer lá para baixo. Certo. Ei, você. O que aconteceu com o Mr. Axel? Fale logo. Onde você o escondeu? Responda rapidamente. Ou você ficará preso aqui para sempre, Bibo. Eu não sei. Talvez o Cocô o tenha deixado ir em sua cova de alimentação. O Cocô. Ah, mano. Sei não, hein. Galera. Ó, galera. Comenta aí, ó. Comenta aí. Eu vou deixar um coração no teu comentário. Comenta aí, ó. Fedoreto. Comenta. Que é o Bibo, mano. É o Fedoreto. É o monstro Fedoreto. O Bibo. Deixa aí, galerinha. Comenta aí que eu vou deixar o coração no teu comentário. Vai. Ó, ó. Deve segurar longe que ele termine de carregar. O Giovanni Vermelho em caminhões. Certo. Agora vamos lá naquela parte lá que é do covil, velho. E o Monstruaga vai aparecer, ó. Vamos ver, velho. Ele apareceu lá no final. E agora, mano, o Monstruaga com aquela arma dele. Eu vou pegar até minha arma aqui. Eu vou pegar minha arma também, ó. Olha só, galera, ó. O Monstruaga, ele vai aparecer, velho, com aquelas duas arminhas dele, ó. E eu já tô com a minha North aqui, velho. Então vamos vencer o Monstruaga, né, galera? Bora lá, mano. Certo. Vai descer lá o Bibo. Mas depois, velho, ele vai aparecer, ó. Ele vai trair a gente. Ele vai nos trair, galera. Ó, o player tá descendo. Beleza. Bem, eu quis dizer, deixar ele cair no chão. Não no abismo, mas tudo bem. Ei, agora vamos encontrar o Mr. Kixen. Ele com certeza precisa da nossa ajuda. Galera, o Mr. Kixen precisa da nossa ajuda. Ó, aí, ó, aí, ó. Uou! Vixe, galera, sabe esse gilvônio verde ali, velho? O Mr. Kixen tá ali dentro. Uh, tá aí ele, ó. O Mr. Kixen está aqui. Mas ele precisa da nossa ajuda. Espere. O poço está envenenado com vapor tóxico. Não dê um passo adiante. Precisamos encontrar máscaras de gás. Em algum lugar nessa sala. Verifique as caixas. Boa, encontrou um. Beleza. Pratilizar, mas aí, você achou. Bom, agora, eu entro rapidamente. Escolho o Mr. Kixen e trago de volta. Certo. Beleza, mano. Conseguimos ajudar o Mr. Kixen. Mas agora quem vai aparecer é o monstro águia. Razorbeak, seu malvadão. Chefe da gangue. Feliz que você esteve vivo. Encontrar o caminho para o abrigo. Você tem alguma ideia de onde encontrar? Um doidão labirinto. Ó, nos levará direto ao quintal do abrigo do Razorbeak. Pegue o mapa. Beleza, pegamos o mapa. Agora vamos encontrar ele, né, doido? O monstro águia. Boa. Galera, vocês viram, velho? O Mr. Kixen deu um golpe de karatê. Deu um golpe e quebrou todas as tábuas. Bora lá. Derrubou de novo. Olha. Enchi. Olha isso, galera. Olha isso aí, doido. O que apareceu? O Nabi Nabi malvado. Olha só, ele está até com chapéu ainda, mano. Mas isso aí, galera, pode até ser uma armadilha do monstro águia. Então não vamos, galera, fazer nada, velho, para atentar contra a nossa segurança. O Nabi Nabi é do mal. Ô, Ninguém, na rola. Largue as suas armas, aquele drone. Tudo bem, tudo bem. Você pode entrar agora. Muito doido. Você pode. Qual era o nome dele, pessoal? O que aconteceu com ele? Hum, eu tive que usar força bruta. Mas, no geral, ele está bem. Pelo que devemos tentar alimentá-lo. Talvez ele se torne mais amigado. Vixe. Uou. Eita. Mano, olha isso. Olha isso aqui, doido. O monstro águia. Uou. Olha ele. Mano, esse monstro aí, galerinha, ele é do mal, mas ele é legal, hein, doido. Ele está muito top. Eu gostei, ó. E ele tem duas armas. Eu tenho a minha aqui, galerinha. Se você tem a sua, segura aí, mano. Porque nós vamos vencer agora esse bicho feiozão aí, ó. O monstro águia. Comenta aí, galerinha. Feiozão. Comenta feiozão. Porque esse bicho vai malvado aí, agora nós vamos vencer ele. Beleza. Continua aí, ó. Aquela parte lá do veneno, velho. Certo. Handmand. Beleza. Com massa tóxica, certo. Essa parte aí, galera, é aquela parte que o Handmand, ele vai ajudar o Mr. Kixer dentro daquele veneno, velho. Ó, pegou ali. Pelaço. Pegou a máscara, agora vai entrar lá dentro. Certo. Ajuda ele. Ajudou o Mr. Kixer. Pronto. Agora temos que ir lá naquela sala onde tá o... O... O monstro Handmand, doido. E é lá, galerinha, que vai tá também o monstro... O monstro macarrão. Noodles Ninja. Mano, o... O ruim que pode acontecer, velho, é o monstro... O monstro Hunter T também tá lá, velho. O Nibler. Mano. Tá pega, doido. Ok, eu vejo a forma, vamos lá. Ia! Boa! Ele sabe karatê, mano. Ia! Quem falou de novo? Ó o Nabi-Nabi. Ninguém vem aqui. Vocês não podem entrar, não tem permissão. Coloque tudo na caixa. Tudo bem, você pode entrar agora. Ó, ó, olha, 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 olha. Cadê ele? Cadê? Monstro Agra, cadê você? Cadê você, Razorvik? Agora, 3, 2, 1... Ei, o que vocês estão fazendo aqui? Vai me chamar? No duelo. Calha a boca, você pensou que era... Envenenar seus amigos com vermelho. Não faço ideia. Se você quer salvar seus amigos, por que não joga um joguinho? Passa o primeiro no teste do pistoleiro. E então, meu escravo trará sua condição física. E você encontrará seus amigos. Beleza, vai fazer pensar. Eita! Vixe! Que? Galera, mano! Esse Monstro Agra é do mal mesmo. Ele atirou no Mr. Kickstarter e no Redmond, velho. Olha isso aqui, doido, ó. Olha isso, ó, galera, ó. Esse malvado é aqui, ó. Ó. Ó, ó. Olha, 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 ó. O que faz você pensar que eu estava falando com você? Ah! Oh, meu Deus! Você atirou nele por medo? Não, eu não atirei. Apenas nocauteei. Meus espiões nab-nab estão por toda parte. Menos na contagem regressiva. Começa a ver. Vixe doido, tem um local que ele não está, velho. Ele falou, galera, que todos os nab-nabs estão em todos os locais, velho. Então significa que os nab-nabs estão espionando tudo. Pegou ali, ó, o dardo. Certo. Vamos atirar agora. Vamos vencer ele, então. Vem cá, seu monstro águia. Para você ver o que eu vou fazer com você. Pegou ali o dardo. Agora sim. Atira. Pegou outro. Cadê? Mais um. Mano, é quantos dardos, velho? Ah, é 16, velho. Esqueci de olhar. É 16 dardos. Certo. Pegou ali. Eu acho que esse é o último, hein? Eu acho que é o último. Boa. Agora sim. Ligou a alavanca. Agora vamos atirar, mano. Pegou a arma do Razorbeak. Toma. Mr... Uou, pila-tarta bird. Nabi-nabi. Nudozija. Vixi. Mano. Galera, velho. Velho, eu tenho uma teoria, galerinha. Agora, velho. Eu tenho uma teoria. Teve uma hora que o monstro águia, o Razorbeak, disse que ele não era o culpado do Gilvânio Vermelho que matou o Dr. Fluffy Punch e que infectou a senhora Lizzie Leroy, velho. Pode ser, galera, que o Nudozija seja o grande vilão. Sabe por quê, velho? Porque o Nudozija, ele tá de chapéu. E o Nabi-Nabi também está de chapéu. O que pode ser que o monstro águia seja do bem, velho. Eu quero que ele seja do bem, velho, porque ele tá muito legal. Quem quer que o monstro águia, o Razorbeak, seja do bem, galera, comenta eu agora pra mim saber. Comenta agora. Só eu. Comenta assim, ó. Eu. Pode comentar um montão de vezes, galera. Comenta eu, porque eu quero também que o monstro águia seja do bem, velho. Então, bora lá, velho, porque agora é a vez do Evil Bambam e do monstro Jester. Olha só. Essa aqui, galera, é a continuação da outra Game Funk que a gente assistiu, ó. Aquela hora lá que o Jester, ele tava doido, mano. Aí tivemos que pegar lá aquele... Aquela seringa lá, ó, pra colocar nele, pra ele voltar ao normal. Beleza, Jester? Já te salvei. Agora, vamos lá. Já salvamos o Jester Beat and Giggle, velho. E ele tá assim. E tudo dele tá tendo alucinações. Olha só aqui, galera, ó. Eu tenho um Jester também aqui, ó. Um boneco do Jester, velho. De isopor, galera. Que eu mesmo fiz, ó. Galera, tem um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês como que faz esses... Como que faz esses bonecos aqui de isopor, velho? O meu aqui, ó, é do Jester, mas eu tenho outros. Aqui eu tenho o do Bambam, ó. Do Coach Picos aqui, ó. Também é um boneco de isopor. Então vai no canal, galera. Eu vou deixar, ó. No comentário fixado e na descrição aqui do vídeo pra você assistir. E você aprender como que faz esses bonecos aqui de isopor de Garten of Bambam. Beleza, bora lá agora. Chega de falar. Ó. Ó, o Jester. Uou, tem uma passagem secreta aí, doido. Uou, tem uma passagem secreta, maluco. Ele falou. Valeu, Jester, Bitten Geekle. Lá vem ele, atrás do player. Lá vem ele ali, doido. Beleza, foi pra ali. Isso. Um túnel. Ele tá vindo. Ainda bem que ele tá vindo, né? Tira a pedra. Certo. Tirou a pedra. Uou. Top, mano. Uou. Certo. Where do you go? Você não sabe o que ele tá dizendo aí, não. Não sei não, mano. Bora ver aqui, ó. Se dá pra traduzir, ó. Vamos ver. É o Jester. Tá ajudando, ó. Alguém. Tá vindo. Eita, doido. Alguém tá vindo. Vixe, quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Uou. Olha aí, dá uma olhadinha. Eita, é o Xerife Toadster. É o Xerife Toadster que tá vindo. Passou. Olha, é doido. Xerife Toadster, maluco. Galera, e essa game fan aí, velho. É do canal Babava, velho. Eu vou deixar, galera, o link do vídeo original aqui na descrição. E vai no canal, galera. E se inscreve lá no canal deles. Porque é muito top. Tem quatro vídeos. Muito legal, velho. Uma game fan muito top de Garty of Bambam. Você vai gostar, com certeza. Beleza? Canal Babava. Tá aqui na descrição. Quando acabar esse vídeo, vai lá e se inscreve no canal deles. E comenta assim, ó. Fábio Dark. Ó. Beleza. Será se o Evil Bambam vai aparecer agora em um Evil Bambam? Será, mano, se ele vai aparecer agora? Uou. Eita! Uh, doido. Escutei alguma coisa. Vixe, maluco. Velho, eu escutei alguma coisa, velho. Mano, alguma coisa caiu, ó. Ó, encontrou um cartão. Certo. Ixi. Tá vindo. Certo, Jester? Tá tenso. Música tensa. Música de suspense. Por quê? Ah, doido. Eu pensei que ia aparecer alguma coisa, ó. Veja o projetor em cima da mesa. Gire-o. Certo. Tem alguma coisa aí que ele quer que a gente veja, ó. Ok. Deve haver slides. Eles vão me ajudar a dizer o que me lembro. Procure pôr alguma fita. Deve ser alguma fita que ele quer dizer, ó. Tá aí, ó. Boa. Uh, imagens. Oh, Garden of Poban. Esse é o nome deste lugar em que estamos. É algum tipo de versão altamente distorcida. Do jardim de infância. Ó, mais uma. Vai colocar. Qual é a imagem que vai aparecer agora, hein? Uh, doido. Este slide mostra o nosso. Ou, quero dizer, a equipe deles. Alguns estão faltando. Uh, doido. Quase pode vê-los. Todos nós. Quero dizer, eles eram muito amigáveis. Eita, doido. Galera, segredos Garden of Poban, velho. Ó, colocou o outro. Vamos ver o que vai aparecer agora. Bambam e Bambalena eram felizes. Juntos. Eles tinham filhos maravilhosos. Uou. O Bambam e a Bambalena tinham filhos, doido. Olha. Velho, meio que é a história de Garden of Poban aí, ó. Ó, mas então, quero dizer, algo aconteceu. Não me lembro, mas foi algo terrível. Mudou. Mudou alguma coisa aí, ó. Olha, doido. História de Garden of Poban, velho. Que top. Colocar o outro. Ó, depois disso, o Bambam contratou um professor estranho. Ele parece muito assustador e machucado. Eles passaram muito tempo no laboratório inventando algo que pudesse curar o incurável. Uma cura para... O doido. O seríngio, velho. Eu estava tentando encontrar uma cura. Eu acho que essa cura aí, galera, que era para revertir aí, ó. Porque eles se transformaram em monstros. Vamos ver o que é que vai ter agora. Vai colocar. Boa. Ah, não. Não, não olha isso. Isso não deveria estar ali. Encontre outro. Que isso, doido. Mano, do nada. Eles encontraram uma cura. Mas o efeito colateral foi muito forte. Eles inventaram um metagênio que pode trazer a cabeça do morto de volta à vida. Mas desfigura completamente. Vixe doido. É o Gilvânio Verde, velho. Então o Gilvânio Verde desfigura a cabeça da pessoa. O que significa que a pessoa fica malvada, né? A pessoa não, velho. O monstro. Ó, pegou o último. Só que o player fechou a porta, velho. Ele está com medo de alguma coisa. Pode ser que o Evil Bambam apareça até aí agora, hein? Uou! Evil Bambam, é claro. Decidiu testá-los. Em ele mesmo. E foi isso que ele se tornou. Mas os experimentos não terminaram aí. Agora ele precisa de mais. Vixe! Uou! Xerife 2, você está ali, doido. Eita, doido. Jester, você fugiu. Quem é aquele que você se apare... Apresse. E bloqueie a porta. Seus bastardos. Eita, doido. Bambam! Eita! Sua traição, abro a porta agora. Depois eu vou pegar você, mas primeiro, Jester. Precisamos encontrar uma saída, gente. Mas eu sei onde fica. Fixe, doido. Mano, o Xerife 2 está ali, velho. O Xerife 2 está ajudando o Evil Bambam. Não, não, não. A saída não tem como escapar. Olha o pilinha bird. Boa, 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 boa. Isso aí. Você está vindo. Vai, 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 vai. Boa, tem uma ventilação, velho. O que significa que dá para escapar. Boa, vamos, 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 vamos. Beleza, velho. Galera, por isso que eu gosto da o pilinha, velho. Ela sempre ajuda a gente, ó. Ela ajudou lá naquela fase do nab-nab, velho. Avisando, né, que o nab-nab estava. E agora, ó, ela avisou o Jester e o player para eles escapar, velho. Então, bora escapar, mano. Bora lá, o pilinha, mostra a saída. Cuidado. Cuidado que o Evil Bambam pode estar por aí, hein. Ó, beleza. Chegou em outra sala. Tranquilaço. Eita, doido. Mano, é aquele esconderijo que a o pilinha Bird estava. Ah, mano. Ô, que olha, amigo. Mora aqui. Que podemos ir agora. Para onde temos que ir? Parece que ele quer nos dizer algo. Ó, tem alguma coisa aí, ó. Mamãe. Bambam. Vixe doido. Galera, será, velho, que a o pilinha Bird foi destruída? Meu Deus. Ó, pegou ali. Colocou. Ah, velho. Tem que fazer aquele puzzle. Colocar todos os blocos ali, ó. Ó, tem três, dois, um. Beleza. Tem que colocar agora a camada de cima. Isso. Tem que fazer aquele puzzle, galera. Colocar as três camadas. Vai spawnar alguma coisa aí, ó. Falta mais um. Eita, maluco. Eu acho que o drone vai funcionar, hein. Cadê o bloco em branco? Não tá aí. Ó, o controle. Controle quebrado, né. Tem um papel aí, ó. Tem um papel ali embaixo. Boa, colocou. Uh, olha. Galera, velho. Aquele Gart of Mamban 1, velho. A mãe dela aí, da o pilinha, ela spawnava o cartão, velho. E a o pilinha ali, ó. Ela tá spawnando uma chave. Foi top aí. Eu gostei desse puzzle. Muito bem bolado, velho. Boa. Vai abrir. Abreu. Vamos lá, Jester. Não, não, não. Acho que posso ficar sentado. O Jester vai ficar. Ele tá com medo. Ó, aqui. Passarinho. A outra saída. Tá, pega. A o pilinha é forte, hein. Vixe. A o pilinha é forte, maluco. Certo. Uou. Vixe. Eita, doido. Galera, tem aquela saída lá, velho. Só que o Jester não consegue ir. E essa outra saída que a o pilinha, ela abriu, velho. Tem o Jumbo Josh. Só que é um Jumbo Josh, velho. Muito assustador, velho. É o Eve, o Jumbo Josh. Tá, pega. Chega, ela tá todo se tremendo, velho. Acho que temos que decidir. Você vai sozinho ou vamos juntos? Vixe, maluco. Ah, não, velho. A continuação, galerinha. É a escolha ali, ó. Ou ele vai sozinho ou vai junto com o Jester, velho. Se ele for junto com o Jester, vai se encontrar com o Eve, o Jumbo Josh. Mas se ele for sozinho, velho, não sabe pra onde é que ele vai. Eu quero que ele vá pelo caminho do Eve, o Jumbo Josh. Se você quer também, deixa o like agora. Se inscreve no canal, comenta. Garten off. Agora, galera. E eu vou deixar um coração no teu comentário. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal do Fábio Dark. Então é isso. É nóis. Tamo junto. Valeu e fui. Tchau. Tchau. Tchau.